Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar voltando mais uma vez com mais um pedido de jogo aqui no nosso canal e vamos fazer o seguinte, vamos direto aqui para o assunto. Olha lá, a pergunta dessa vez aqui foi do Jonathan Jesus. Tuxter, tem como você tentar rodar o Brawlhalla e Castor Crushes no Linux? Valeu mesmo. Bom, seguinte, vamos lá então começar por partes então. Hoje eu vou estar tentando rodar aqui o Brawlhalla, tá? O Brawlhalla, para quem não conhece, é um joguinho de plataforma muito legal galera. Ele lembra muito esses joguinhos da Nintendo, aquele Difusor Ultra, que eu não lembro no momento aqui o nome, mas ele é muito bacana aqui até no momento em que ele não está passando nenhum vídeo dele aqui, né? Olha lá, se ele é um jogo de pancada, você tem que pegar, usufruir das armas que o jogo vai oferecer, ele é free to play, tá? E jogar os adversários fora da área. O nome é que essas porra, esses moleques são muito viciados, né? Mas vamos lá então. Ó, então deixa eu mostrar para vocês aqui, o meu prefixo da Steam aqui, tá? Lembrando que para acessar a loja, tem que deixar aqui em argumentos, tá? Esse NoCF Sandbox, tem que estar com a versão do setada para compatibilidade de Windows XP, tá? Se não tiver, não vai funcionar. E estou usando aqui a versão 2.21 Stage. Então, eu conselho para vocês estar colocando aqui a quantidade de vídeo de memória que vocês têm na placa, tá? E também para estar instalando, para estar rodando, basicamente vocês podem estar utilizando, pode fazer um prefixo manual, tá? Ou podem estar utilizando aqui também, tá? O script que tem aqui automático aqui dentro do próprio Playroom News, que vai funcionar também. Ele não precisa de mais nada além do DirectX instalado, tá? Que é aquele DirectX Full Setup. Então, eu já tenho aqui a minha Steam aberta aqui, tá? Eu estou com o jogo aberto aqui. Então, já vamos lá que eu vou jogar uma partidinha para vocês verem. Lembrando, eu não fiz configuração nenhuma no jogo, tá? Esse é um jogo que eu já tinha testado ele antigamente. Era um jogo que eu queria estar trazendo para vocês aí. Mas acabou que eu fiquei enrolando, tanto que vocês podem ver, eu estou no level 2, mas eu não sei jogar, tá? Eu me enrolo toda vez que eu vou jogar aqui. Então, eu vou tentar jogar aqui um... User Friendly. Então, um Free For All aqui. Vamos tentar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume, que tá meio alto aqui. E inicialmente nós temos todos esses personagens aqui, tá? Muito legal. Ah, deixa eu pegar essa tioquinha aqui. Eu nem sei como é que faz aqui. Deixa eu ver pra confirmar. E... Olha aí, apertando o seu já botão online aqui, tá? Eu já entrei no jogo aqui. E agora que nós vamos lá ver o pau quebrar. Olha aí, é um jogo que eu joguei poucas vezes. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui e tal. Então, vamos lá ver o que eu quero pegar aqui. E aí, caralho, eu já caí aqui. E aí, caralho, eu caí de novo aqui. Opa! Eu já peguei meu bastão aqui. O negócio é que eu já consegui jogar essa galera lá embaixo, né? Pera aí, deixa eu jogar uma vaga aí. Oi, caralho, tá tudo. Pera aí. Esses botex são viciados demais. Eu tenho que ficar calado aqui que eu não vou conseguir jogar aí. Vou dar continuidade na parada aqui. Caralho, eu não caí ali, velho. Ah, caralho, caí já. Eu não entendo muito como é que funciona. Ai, cara, caí lá. Mas todo mundo quer me sacanear aqui, caralho. Qual é o tipo do jogo que eu... Deixa eu só pegar a espada aqui. Deve ter algum golpe especial aqui, em algum lugar aqui, que eu não estou sacando o meu próprio negócio aqui, mano. Eita, porra, eu morri três vezes já. Ai, tá difícil. Eita, porra, eu morri três vezes já. Ah, quando aperta o botão do meio, que ele... Porra, de novo, pra fora? Eu ainda não entendi ainda, mas deve ter algum golpe, que eles joguem mais pra fora. Porra, eu não vou se botar aqui. Apenas que estou nos botar. Ah, não é só eu vou levar a tinta. Eu esqueci, o cara me mandou lá fora. É, estou vendo aqui que eu só vou levar a tinta. Dominando! de novo já morri muito vivo já está de sacanagem de novo os jogos online se a gente não praticar a gente só leva tinta eu fiquei com menos 8 olha lá matei ninguém levei só tinta é foda né deixa eu ver aqui bom galera então é isso aí o jogo é rapidinho é só um pedido que trouxe que eu vim atender aqui joguei uma partidinha rápida a ideia é essa aí então vocês viram o jogo roda basicamente instalando só o DirectX não precisa nada de mais de adicional instalou DirectX e Steam tem que fazer o esquema da loja não esqueçam e bote a compatibilidade com o Windows XP senão não vai dar então vou ficando por aqui obrigado pela pergunta aí um grande abraço aí e valeu tchau 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 tchau